Bom, então conforme eu estava falando, o nosso estudo da figura ângulo vai vir acompanhado com o estudo das medidas desse ângulo. E a primeira maneira de medir ângulo que a gente vai usar, e essa maneira vai ser a maneira que você vai usar durante um bom tempo, é a medida em graus. O que significa isso? Significa que eu vou escolher uma unidade de ângulo, eu vou escolher, vou dizer aqui, esse tamanhozinho aqui, por exemplo, é a minha unidade. E medir esse ângulo vai significar contar quantas unidades dessa daqui cabem aqui. Só que essa unidade não pode ser escolhida aleatoriamente, ou melhor, até pode, mas para que você consiga conversar com outras pessoas e os dois estarem falando sobre a mesma coisa, é melhor que essa unidade seja convencionada. Então, a maneira como a gente vai usar a medida do ângulo consiste em você pegar uma circunferência inteira, Então, aqui eu vou desenhar uma circunferência e dividir essa circunferência em 360 partes iguais. Então, cada uma dessas partes, imagina que eu dividi a circunferência em 360 partes iguais. Então, esse pedacinho aqui é 1 360 avos da circunferência toda. Bom, só que, quando eu dividir isso, eu posso pensar numa figura, ou num ângulo, que eu já sei o que é, formado por essas duas semirretas. E aí, eu digo que essa daqui é a minha unidade de medida. Isso daqui vai corresponder a 1 grau. Ou, usando a anotação que a gente vai usar a partir de agora, 1 com uma bolinha aqui assim em cima. Então, eu leio isso daqui como 1 grau. E aí, medir um ângulo corresponde a você dizer quantos graus ele tem. Ou, ver quantas vezes um grau cabe naquele ângulo. Para fazer as medidas, a gente vai usar uma figura chamada transferidor. Que é essa daqui que eu estou segurando aqui agora.